A imagem chama a atenção. Pacote para um dos maiores resorts do país, em Caldas Novas, com ida e volta de ônibus de turismo, almoço e entrada para o domingo do último feriado. Tudo por 150 reais. O anúncio estava numa rede social e essa vítima de aparecida de Goiânia foi atraída. Entramos em contato no número de WhatsApp. Assim que eles responderam, a gente perguntou se tinha alguma agência física aqui em Goiânia. Disseram para a gente que sim, ficaria na região da 44. A gente, por receio, procurou mesmo se tinha agência para ir lá, para fazer a coisa fisicamente, fechar o pacote fisicamente. A gente foi lá, viu que era tudo certinho, tinha empresa, tiramos todas as dúvidas e fechamos o pacote. A vítima achou tão boa a promoção e sem desconfiar de nada, foi chamando uma galera. A gente tem um grupo grande de amigos que estavam sem programa no sábado, no domingo para fazer. Então, resolvi chamar meu grupo de amigos com mais de 15 pessoas e todos toparam, estavam animados para estar fazendo a viagem e fomos. Todos me passaram valor e eu que intermediei com o golpista e fiz os pagamentos para ele. Nessa conversa por aplicativo, o golpista coloca pressão para que a vítima feche logo o pacote e ainda tenta dar um ar de seriedade no transporte dos passageiros. Eu peço desculpa por estar incomodando assim, é porque eu preciso de fechar mesmo. É por causa que eu preciso de mandar a lista para o pessoal do ônibus para tirar a liberação da GR, que é o pessoal que fiscaliza, entendeu? Tem que ser uma coisa bem legalizada. Todos os pagamentos foram feitos via Pix e os comprovantes enviados um a um ao golpista, que fez até promoção, diminuindo o valor do pacote para mais gente ir e oferecendo bebida de graça, como brinde. Se você fechar esse restante aí, eu te dou um baldinho de cerveja com 20 latinhas. A vítima fechou então o pacote para 15 pessoas, no valor total de R$ 1.725 e aguardou o dia do embarque, programado para o último domingo, dia 17. A vítima e vários outros amigos vieram aqui para o ponto de encontro, que fica aqui nessa passarela da BR-153, no centro de Aparecida de Goiânia. Eles chegaram aqui bem cedinho, às 5h30 da manhã. O horário marcado para o embarque era às 6h da manhã. Deu 6h, 6h30, 7h, 7h30 e nada do ônibus aparecer. Foi quando então uma das vítimas decidiu entrar na página da internet, onde o anúncio dessa viagem havia sido publicado. E lá ele descobriu que várias outras pessoas já estavam alertando que se tratava de um golpe, porque elas também estavam esperando a chegada desse ônibus, que não apareceu. Mas se engana se você acha que eles ficaram aqui tristes, desconsolados. Eles foram chorar as mágoas depois de tudo isso, numa piscina. A gente foi num clube próximo, passamos o dia, todo mundo se divertiu, aí no dia seguinte a gente procurou a polícia. Depois do clube, todos fizeram um boletim de ocorrência. Bom, e a gente vai tentar ligar para esse rapaz que se apresenta como Marco Aurélio. A gente pegou o número dele aqui com as vítimas, vamos ver se pelo menos chama. Graças ao seu recado, o pessoal será tarifado após o final. Lembra que no começo da reportagem a vítima falou que foi até uma agência indicada pelo golpista? Pois é, é essa. O nome da falsa agência do golpista na internet é SM Turismo, diferente do nome da agência em que as vítimas estiveram. É que o golpista trabalhava nessa empresa, que existe de fato, mas só faz transporte de mercadorias. Ele estava em período de experiência, era um recém-contratado e teria se aproveitado do trabalho para enganar as vítimas. A mensagem que fica é para tomar bastante cuidado, pesquisar bem como a gente fez, mas infelizmente não foi possível a gente cair no golpe. Mas a gente procurou todas as formas para ver se era tudo certinho no caso. A gente viu que era tudo certinho, então infelizmente a gente caiu, não teve como se safar dessa. A gente viu que era tudo certinho.